Item 11, processo 48.500, 675, 2015 e 39. Proposta de elaboração de súmula referente ao cancelamento no âmbito administrativo da cobrança de consumo não faturado ou faturada menor, prevista no artigo 129 da resolução normativa 4.4 de 2010, quando da ausência da comunicação prevista no parágrafo 7 do referido artigo. Diretor-relator, doutor André Piptoni. A criação, a revisão e o cancelamento de súmulas na ANEL são regulados pela norma de organização nº 23, que foi aprovada pela portaria 241 de 2006 e publicada em boletim administrativo. E nos termos do artigo 4º dessa norma, para se instituir súmula, é necessário que ocorram cumulativamente as seguintes situações. São duas. Primeiro é que o tema tenha sido decidido reiteradamente pela diretoria da ANEL e, segundo, é que as decisões proferidas pela diretoria tenham sido por unanimidade. E a diretoria da ANEL decidiu, reiterada e unanimemente, em processos que versam sobre a ocorrência de procedimentos irregulares previsto no artigo 129 da resolução 414 de 2010, pelo cancelamento da cobrança administrativa, nos casos em que a avaliação técnica dos equipamentos de medição, embora realizada na rede de laboratório acreditados ou em laboratórios de distribuidora e a comunicação prevista no parágrafo 7 do artigo 129, não tenham sido comprovadas. Decisões nesse sentido constam dos autos processos citados, e que eu cito pelo menos 4, instruídos e fundamentados, respectivamente, nas notas técnicas que também cito a primeira de 2012. Então, todas emitidas pela SMA. E a SMA, na nota técnica 12 de 2015, de 12 de fevereiro, recomendou, então, a edição de súmula referente ao cancelamento no âmbito administrativo da cobrança de consumo não faturado ou faturado a menor prevista no artigo 129 da 414, quando da ausência de comunicação prevista no parágrafo 7 desse artigo com o seguinte texto. Que no âmbito da cobrança da diferença de consumo por procedimento irregular estabelecido no artigo 129 da 414, sendo necessária a elaboração de relatório de avaliação técnica, a ausência da comprovação da comunicação ao consumidor, conforme disposto no parágrafo 7 do referido artigo, enseja, então, o cancelamento da cobrança. E a Procuradoria Federal na ANEL, por intermédio do parecer 182, de 16 de abril desse ano, manifestou-se favoravelmente à redação da súmula. É o relatório. Procuradoria. Aqui também se trata de uma proposta de súmula, um assunto também recorrente, objeto de vários pareceres da Procuradoria, que é de recuperação de cobrança. Nesse caso específico aqui, a Procuradoria examinou essa minuta por meio do parecer 182, de 2015, e entendeu também possível a elaboração da súmula nos termos em que foi proposta. Então, a resolução normativa 414, de 2010, determina lá no artigo 129, no parágrafo 7, que nas hipóteses do parágrafo 6, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, a data e a hora de realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. E verifica-se que o artigo 129 estabelece os procedimentos que caracterizam irregularidade, o qual inicia com a emissão do TOI, do Termo de Ocorrência da Irregularidade. Em seguida, é facultado ao distribuidor ou ao consumidor solicitar a perícia técnica. E o inciso terceiro, por sua vez, prevê que a distribuidora deverá elaborar o relatório de avaliação técnica, exceto quando solicitada a perícia. E, além disso, a norma faculta à distribuidora realizar a avaliação técnica do medidor na rede de laboratórios acreditados ou no próprio laboratório, desde que atendido os requisitos de habilitação de pessoal, calibração de equipamentos e certificação. Constata-se que, para propiciar o contraditório e a ampla defesa, o regulamento obriga a distribuidora a comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 dias de antecedência e o local, data e hora da realização da avaliação técnica. E, nesse sentido, a Procuradoria, no parecer 454, de 2012, ressaltou que é preciso ressaltar que o fato de a análise ser feita em um laboratório idôneo não é motivo para dispensar o procedimento que assegura o contraditório das partes, sob pena de propiciar-se o surgimento de perícias feitas às escondidas. Então, de start, a necessidade de facultar-se o acompanhamento da perícia, expressamente insculpida na 414, é imprescindível sob pena de grave ofensa ao direito do contraditório, fecha aspas, conclui a Procuradoria. Logo, senhores diretores, entende-se que a ausência de comunicação de local, data e hora da realização da avaliação técnica ao consumidor prejudica o contraditório e a a possibilidade de acompanhar a produção de prova fundamental para o processo. Com efeito, quando não comprovada a comunicação prevista no parágrafo 7º do artigo 129 da 414, deve a cobrança, então, ser cancelada por desrespeito ao contraditório e ampla defesa que prejudica a caracterização da irregularidade. Assim, formada a jurisprudência administrativa nesta agência e atendidas as condições para elaborar a súmula nos termos da norma organizacional 23, considerando a recomendação da SMA e também da Procuradoria Federal, entendemos que deve ser acatada a proposta para editar a súmula referente ao cancelamento administrativo da cobrança de consumo não faturado ou faturada menor decorrente de procedimento irregular previsto no artigo 129 da 414, que o texto eu já mencionei. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.675.2015, dígito 39, voto por aprovar a portaria, minuto anexa, que cria súmula referente ao cancelamento administrativo da cobrança de consumo não faturado ou faturado a menor decorrente de procedimento irregular previsto no artigo 129 da 414, quando não comprovada a comunicação prevista no parágrafo 7º deste artigo. É o voto. Em discussão? Aqui, André, é só uma questão de redação. Eu não sei, aí é ignorância minha mesmo, se nas nossas sumas a gente tem por praxe citar as normas, porque essas normas podem ser alteradas. E o número, o artigo, o parágrafo, que aqui tem um princípio, o princípio do direito ao contraditório. Então, não sei se seria possível simplesmente falar em consumo por procedimento irregular, sendo necessária a elaboração de relatório de avaliação técnica, a ausência de comprovação de comunicação ao consumidor, em seja o cancelamento da cobrança. E não fazer referência ao artigo 129, nem ao parágrafo 7º. É uma questão meramente de estilo de redação, não sei se vai à praxe. Então, na verdade, as fúmulas, elas normalmente se prestam a dizer qual é a interpretação que a diretoria faz daquele artigo específico. Então, isso não é incomum. Não quer dizer que não se tenha também um princípio. É, a súmula anterior eu acabei não colocando. Aí eu não sei se... Eu posso citar lá também, é só uma questão de... Não, não necessariamente... É porque lá eu acho que talvez fosse uma questão mais conceitual. Aqui, toda a nossa jurisprudência em relação à recuperação de consumo, tanto na 456 quanto na 414, olha, o inciso 4º tem que ser interpretado dessa forma. O inciso 2º não pode ser aplicado se antes não tiver verificado o 1º, porque isso dá mais tranquilidade para a distribuidora, para aplicar a súmula. Assim, de preferência, tentar colocar de forma genérica, né? Porque há realmente o risco de alterar, de alteração da norma, dos artigos, dos incisos, dos parágrafos. Agora, sendo uma matéria específica, não tem problema. E a previsão da norma de alteração da súmula. Então, caso venha a ocorrer a alteração do artigo, do parágrafo, pode ser feita a alteração da súmula, né? Dentro do próprio rito da norma que aprova a súmula. Eu acho que a gente consegue conviver com os dois cenários, Tiago. Essa aqui é uma proposta mais pontual mesmo, que é a interpretação de um determinado dispositivo da 414. A outra poderia ser mais abrangente. Então, está superada aí a questão. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por aprovar, a súmula referente ao cancelamento administrativo de cobrança de consumo não faturado ou faturado a menor, decorrente do procedimento irregular previsto aí no artigo 129 da resolução 414-2010, quando não comprovada comunicação prévia, previsto lá no parágrafo 7º desse artigo, o seguinte teor, assumo, então, no âmbito da cobrança da diferença de consumo por procedimento irregular estabelecido no artigo 129 da resolução 414-2010, sendo necessário a elaboração de relatório de avaliação técnica, a ausência da comprovação da comunicação ao consumidor, conforme disposto no parágrafo 7º referido ao artigo, do artigo, então, 129 da 414, seja o cancelamento da cobrança. Próximo item. Aproveitar para fazer um ajuste aqui no processo de número 11, que diz respeito da criação de súmula. Quando foi prolatado o resultado, a gente usou uma redação, mas nesse ínter aqui, aprimoramos a redação, até levando em consideração a proposição do diretor Tiago. Então, só colocar aqui na sessão a redação da súmula, que vai ficar da seguinte forma. A ausência de comunicação da realização da avaliação técnica, por escrito e no prazo, por parte da distribuidora, no âmbito de procedimento de irregularidade, enseja o cancelamento da cobrança. A gente desvincula a norma. Então, fica substituída aquela redação que foi proclamada no item 11, por essa que acabou de ser lida pelo doutor André. Então, para o item 11, né? Agora sim, próximo item.